Foi a primeira experiência da Thais. Tá assustada? Um pouquinho, mas tranquilo. Mas foi sem susto e sem sofrimento. Não demora nada, não dói. É uma coisa muito simples que pode estar salvando uma vida. A maioria das pessoas sabe que doar sangue é uma ação que pode salvar muitas vidas. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda que 3% da população tenha o hábito de doar sangue. No Brasil, esse percentual está abaixo dos 2%. Uma cultura que precisa mudar. É importante que a população venha a doar e continue doando porque a demanda hospitalar nunca para. Então, tem períodos que a gente precisa de muito devido a acidentes de carro. E tem outras também que aparece uma demanda maior de pacientes que precisam desse sangue. Então, por isso que a gente precisa que essa população venha com frequência para que esse estoque nosso sempre fique em segurança, atinja um número mínimo que a gente possa proporcionar esse elemento, essa bolsinha de sangue a essa população. Todos os anos, em média, 3 milhões de pessoas doam sangue no Brasil. Para garantir o atendimento nos 32 hemocentros coordenadores e mais de 2 mil serviços de hemoterapia em todo o país, o Ministério da Saúde já investiu neste ano mais de 1 bilhão de reais. O governo federal também promove ações de conscientização. No Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado no próximo domingo, o Ministério reforçou a campanha de doação com o eslogan Doe sangue regularmente, tem sempre alguém precisando de você. A campanha espera ampliar o número de doadores. Para ser doador de sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, mais de 50 quilos e estar saudável. Como a Amanda, que todos os anos frequenta o hemocentro. Qual é a sensação quando você sai daqui do hemocentro? É de dever cumprido, né? De saber que eu posso ajudar alguém a salvar alguma vida, né?